Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Elaine Oliveira, gente. Pois é, tá sempre causando no tutube. E aí, a gente precisa, né, gente, vir aqui dar uma pincelada nas coisas que ela falou, né? Gente, ela postou um vídeo, acho que ontem ou anteontem, né, aí fazendo uma festinha junina, comidinhas típicas, né? E aí, gente, a Elaine fez um vídeo, né, chamou os colegas aí pra fazer uma festinha, né, como eu falei, com o tema caipira, gente, com o tema junino, né, da época do ano. Segundo ela, não tem relação aí, né, gente, aos santos da igreja católica, mas ela não tem nada contra isso, né, meu povo? Ela é evangélica, mas aceita pessoas de qualquer religião, não tem aí preconceito, segundo palavras da Elaine, né? Mas as pessoas nesse vídeo, o que acontece é que muitas pessoas, né, falaram que ela não poderia estar fazendo uma festa caipira, uma festa junina, porque, né, é relacionada aí direta ou indiretamente com a igreja católica, né? E aí, o que acontece, muitas pessoas falaram, como você é evangélica e faz, né, gente, uma festinha dessa forma, uma festinha com esse tema. Ela falou que não fez a festinha, né, intenção de cunho religioso, e sim porque ela gosta da época do ano, gosta das, né, das comidinhas típicas e tudo. Até aí, gente, sinceridade falando do fundo do coração, eu não achei nada demais, tendo em vista que até algumas igrejas fazem mesmo, gente, mas com a intenção de ali estar comendo essa comida, né, gente, comendo aí os quitutes, as comidinhas dessa época do ano, né, que é tudo à base de milho, né? E aí, gente, o que chamou também a atenção nesse vídeo da Elaine, que tinha a festinha lá com os amigos, foi o tanto de criança na casa da Elaine e como a filha dela mais velha ficou chateada ao, né, um menino mais velho ter quebrado um brinquedo dela e a Elaine naquele momento no vídeo não ter se expressado, né? Ou seja, ela terminou o vídeo, a menina reclamando, E aí, muitas pessoas, pessoal, muitas pessoas mesmo comentando como a Elaine deixa uma criança mais velha quebrar um brinquedo da filha dela, como que deixa, né, assim, chegar naquele ponto, né? E deu pra ver que a filha ficou bastante chateada porque era um brinquedo, né, gente, que talvez a menina gostasse mais, né? E aí, Elaine fez um vídeo hoje, gente, de desabafo, contando, né, sobre isso, sobre a festinha, que foi muito chato os comentários que ela recebeu, os comentários dizendo que como que ela deixou, né, chegar àquele ponto onde a filha dela ficou chateada por causa da desordem dos brinquedos e blá blá blá. Ela falou também, gente, explicou que a filha dela também já teve atitudes que ela mesma, né, não acreditava que a filha dela poderia ter, assim como aquelas crianças que estavam na casa dela, teve atitudes que os pais também nunca imaginaram que eles teriam, talvez por causa de estarem todos juntos, talvez porque na casa deles eles não tenham essa tal liberdade pra fazer certas coisas e que aí, né, inclusive não foram os amigos dela que pediu pra ela excluir o vídeo, ela que sentiu, né, na obrigação porque simplesmente falaram muito, muito dos pais das crianças e aí ela ficou chateada porque são pessoas que ela gosta muito, pessoas que realmente aceitou ela do jeito que ela é e a Elayne, gente, dá pra ver que a Elayne se sente carente e eu acho que ela trata isso, gente, lá com a psicóloga dela, com a terapeuta, porque sim, deu pra sentir que a Elayne ficou chateada por estarem falando dos amigos dela e medo de perder a amizade desses amigos, né, gente, foi basicamente isso. Então, ela foi lá e excluiu o vídeo em respeito aos colegas. O babado foi forte, gente, eu cheguei a ver alguns comentários e realmente o pessoal estava aí, gente, sentando o pau no pai das crianças, né, tanto nas mães quanto nos pais, por que que eles não olharam os filhos, deixaram os filhos fazerem, né, o que queriam na casa da Elayne e a Elayne também não ligou muito aí, né, ao ver a filha chateada com o brinquedo que tinha sido quebrado, né, então foi todo um contexto. A Elayne abriu um vídeo, acho que de 21 minutos, gente, pra estar falando sobre isso, mas é aquilo, né, gente, vai dar o que falar, ela sabe que vai dar o que falar, né, então por que posta, né, gente, é meio complicado, sabe que vai dar o que falar, né, aí ela falou que o assunto já estava em canais de resenha. Bom, eu não vi ninguém comentando sobre o vídeo, né, da festa junina e muito menos do comportamento das crianças, mas se ela falou, né, fazer o quê? Agora sim nós estamos fazendo um vídeo para falar que ela excluiu, né, o vídeo em questão por causa de polêmicas, por causa de comentários, né, então é aquele negócio, né, gente, por mais que estejam comentando, ela vai ganhar visualização de qualquer forma, né, Então, ruim não foi, né, gente, pode não ter sido bom 100%, mas também ruim não foi. Mas põe aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, deixa o like, tá, é importante, e compartilha. Tchau!